Isto foi uma pessoa que arranjou toda esta história. É mentira, não existe. Utilizar o que fiz falsos, criar histórias. Isto é um guião para uma novela, mas uma novela é uma triste novela. Isto é um jogo de poder, sente-se como um deus manipulado. Ela é realmente maquiavélica. Senti-me enganado, senti-me invadido. Depois de saber isto tudo, a revolta é gigante. A pessoa sabia tudo da minha vida, usou tudo, tudo o que poderia usar. Esta história levanta interrogações que são um espelho do tempo que vivemos. Um tempo em que as redes sociais ocupam espaço. E vida, e influenciam muito mais do que imaginamos ou acreditamos. Até onde nos damos conta desta nova realidade. Quem pode garantir que está mesmo livre de evitar ser o próximo alvo? A próxima vítima. Nuno Ramos partilhava fotografias e informações pessoais e profissionais no Facebook, sem pensar que poderia correr riscos. Quando recebeu um pedido de amizade de uma jovem que não conhecia, não estranhou e decidiu aceitar. Eu recebi um pedido de amizade da Sofia Costa. Tinha uma fotografia de uma rapariga com um sorriso bastante cativante e que me chamou a atenção. Médica. A partir daí, começou a reparar que a maioria das coisas que partilhava no Facebook tinham a aprovação e os likes de Sofia. Eu, a certa altura, nesses likes, eu, em mensagem privada, pergunto-lhe se nós nos conhecíamos. Como sendo médica, ou dizendo que era médica, não é? Eu também trabalhava em congressos e podia ter sido alguém que me tivesse cruzado e tivesse pedido amizade. Eu andava à procura do Nuno Ramos, colega dela de universidade, e que não era eu, porque depois viu as minhas fotografias, e que, muito educada, se quisesse que iluminava o pedido de amizade, ou que desamigava, eu disse que não, que poderia deixar estar. Algum tempo depois, apercebeu-se na rede social de que Sofia teria tido um acidente de deviação a caminho do Algarve. Estava a ver o feed de notícias, e no feed de notícias aparece uma conversa com ela e a suposta amiga, a melhor amiga dela, em que conversavam num suposto acidente. Aí perguntei, novamente em mensagem privada, se estava tudo bem. Começámos aí a conversar mais. A rede estava lançada. A partir daí, as trocas de mensagens no Facebook passaram a ser mais frequentes. Até haver uma conversa em que ela diz que está em Londres, e que eu pergunto se estaria num congresso, e ela diz-me que estava em tratamento de cancro. Não aprofundei muito na altura, mas fiquei logo, assim, preocupado com essa situação. E sim, a partir daí, passámos das mensagens para vós rapidamente. A doença de Sofia, um cancro da mama, passou a fazer parte dos telefonemas. Ela estava bastante inteirada de tudo, não é? Portanto, nada me levantou qualquer suspeita. Sempre acompanhada e aconselhada dos melhores médicos e dos melhores tratamentos e dos sítios com melhor tratamento. Mas também falávamos muita coisa pessoal para não estar sempre a falar nesse assunto. A primeira pessoa com quem Nuno partilhou o que se passava com Sofia foi a mãe. Deu-lhe muito apoio, uma vez que ela estava a atravessar uma fase difícil, não é? A operação ao cancro da mama. E ele partilhava isso comigo, que estava a dar apoio. Dizia, olha, fazes bem, filho. E ele começou também mais, a falar mais com ela, porque sentia que lhe fazia bem. Em cada conversa, no Facebook ou no telefone, Sofia foi-se apresentando. Além de enviar fotografias a Nuno, ia dando informações sobre ela. Sofia Costa dizia ser médica obstetra de especialidade e tinha tirado o curso na Faculdade de Medicina do Porto. Vivia num apartamento, em Matosinhos, no mesmo prédio onde vivia a irmã. Dizia que a família tinha ainda uma casa de praia em Espinho e outra no Algarve. E tal como Nuno, Sofia gostava de automóveis e de motos. A Sofia era uma pessoa bastante de bem com a vida. Super positiva, alegre, com os mesmos gostos. Com os mesmos, o mesmo tipo de conversa, o mesmo tipo de piadas mesmo. Uma pessoa com um perfil bastante semelhante ao meu. Nuno diz que deu por ele a admirar também a atitude com que Sofia encarava o problema de saúde. Fascinava-me a força que ela tinha e a maneira como ela lidava-se com este assunto. Uma força de viver, uma luta constante contra o problema dela. Aos poucos, Nuno foi-se sentindo cada vez mais envolvido naquela relação à distância. Estava a caminho de uma paixão. Estava, sim, estava com uma mistura de várias coisas, mas sim, era uma paixão estranha. Uma pessoa que não conhecia pessoalmente e que ansiava, tinha uma ansiedade brutal de a conhecer. Começou a partilhar comigo também essa preocupação, esse amor, porque depois começou a sentir-se apaixonado por ela. Ele próprio não sabia exatamente o que é que, o que sentimento é que ele estava a ter por ela, não é? Porque ele próprio também achou que estava um bocadinho confuso. O objetivo de estar com Sofia, que só conhecia através das fotografias que ela lhe enviava, foi enfrentando vários contratempos, até à marcação do primeiro encontro. Seria no Porto, em casa dos pais dela. E que eu ia lá ficar, que a mãe me iria receber e que tinha muito gosto em receber por eu estar a ajudar a filha a passar este mau bocado. Portanto, eu também estava contente de ir conhecer os pais. Uma ansiedade muito grande, muito grande. O encontro não chegou a acontecer. Na manhã em que estava pronto a seguir viagem, recebeu um SMS. Nem queria acreditar que estava a ler, dizer que o pai tinha falecido de véspera, à tarde. E que a mãe que estava a tentar ligar para ela durante a noite, que eu realmente ouvia o outro telefone a tocar, e perguntava-lhe. E ela dizia, ah, é a minha mãe que está a ligar, mas deve ter sido por causa de uma consulta que eu tive hoje. Mas eu amanhã de manhã falo com ela. Sofia tratou também de explicar por mensagem que essas chamadas que tinha recebido na véspera, quando estava ao telefone com o Nuno, eram da mãe, a querer dizer-lhe da morte do pai. Nuno preparou-se para seguir viagem e estar presente naquele momento difícil. Mas foi dissuadido. Estou confrontado que não seria o sítio apropriado para um primeiro encontro, um velório, não é? Um velório muito privado. Portanto, tinham saído do porto, tinham para Caminha, que era a casa de família. E seria aí uma coisa muito privada. Eram muito reservados nesses assuntos. Aqui, tipo, este é o choque. O pai da Sofia morreu. Não, não sei o que, tive um tratado de coração, estava no café. Filho, por favor, vai-te embora. Vai lá até com ela. Entretanto, a Sofia depois liga a dizer que não, que não era preciso ele ir, que não queria, preferia estar sozinha. Fiquei desiludido, fiquei chateado, mas sempre com aquele sentimento que, coitada da rapariga, quer dizer, já está doente, agora morre-lhe o pai, o grande apoio dela. Portanto, isto tudo foi uma mistura de sentimentos muito grandes. Nuno não encontrou qualquer razão para duvidar desta morte. Até porque, a seguir, recebeu um telefonema de uma suposta amiga de Sofia, que dizia estar no velório. A amiga entra em contato comigo porque a Sofia não queria deixar o... Estava agarrada ao caixão do pai e que não queria deixar o caixão do pai. E ela passou-me um telefone para eu, pronto, lhe dar força. O telefonema desta suposta amiga foi uma forma de tornar a história credível. Depois da notícia da morte do pai, entrou em cena outra personagem. A mãe dela, que Nuno já tinha visto em fotografias enviadas por Sofia. A mãe veio muito grata na transcrição. Ah, obrigado por ter-se no Facebook. E em que me agradecia o apoio que eu estava a dar à filha e que era muito grata por isso. E eu senti-me, mais uma vez, uma pessoa útil neste caso, sem conseguir pensar mais nada de mal nesta história. Entre o luto de Sofia e os tratamentos de quimioterapia que ela lhe ia contando, Nuno não insistiu em que se conhecessem pessoalmente. Esteve presente da forma que considerou certa, até sentir que era a altura de marcar novo encontro. Encontro que também não chegou a acontecer. Desta vez, no Estoril, ela vinha ao meu encontro, vinha sozinha. E no meio da autostrada teve o despistoço e teve um acidente. Portanto, eu perdi o contacto com a Sofia, não conseguia falar com ela. Ochei estranho durante um período de algumas horas. E eu fui ao Facebook, normal, e vi mais uma vez uma conversa entre uns amigos dela. Havia uma comprovação no Facebook que ela tinha um acidente e que não estava contactado. Portanto, foi mais um desencontro. E houve vários. Nuno não desconfiava porque havia quem confirmasse as histórias que Sofia contava. Sofia não aparecia como uma pessoa isolada. No Facebook, além de Sofia Costa, constavam amigos e família. Inês Costa era a mãe de Sofia. Cláudia Costa era a irmã de Sofia. Entre os amigos destacava-se Joana Palmela, médica, casada com outro médico gastroenterologista chamado Rui Pedro. Ligado a Sofia, havia também Pedro Louro, considerado o seu melhor amigo. Estas pessoas tinham rosto, eram identificadas com fotografias e havia informações detalhadas sobre cada uma delas. Esses perfis interagiam uns com os outros. E eu depois percebi, quer dizer, na altura não percebi, mas criavam veracidade nas histórias. Por exemplo, acontecia qualquer coisa e esses personagens vinham dar credibilidade, por exemplo, ao acidente. Vinham dar credibilidade, vinham falar do acidente. Confirmarem que tiveram no local, que viram o carro, que viram isto, que foram lá, que ela está bem, que não se preocupem. A dada altura, Sofia diz que por causa da doença vai ausentar-se do Facebook. Mas continuará a manter contato apenas com algumas pessoas. Somos colocados numa rede de amigos muito próximos, que foi ela que disse, não é? Muito próximos e que só meia dúzia de pessoas é que sabiam das condições dela, etc. E não queria partilhar com ninguém. A rede de amigos criada no Facebook era composta por personagens inventadas e por pessoas reais, como Maria do Carmo. Recebeu um pedido de amizade da jovem médica, que começou por elogiá-la no seu trabalho como professora. A partir daí, foi-se ligando e estando atenta à jovem até passarem a conversar. Deu-me o telefone e de vez em quando até a ligava, porque na verdade o modo como falava tocava a pessoa, parecia que na verdade estava doente. No grupo restrito na rede social estava também Ana Costa. O companheiro seguia o trabalho de Nuno como fotógrafo no Facebook e também ela passou a ter Sofia como amiga. Dizia que estava muito debilitada e um bocado desmotivada com a vida. E eu pedi amizade e ela aceitou e mandou-me uma mensagem privada a dizer que também já tinha pensado em pedir-me amizade. Pronto, e entretanto fui falando com ela em mensagens privadas. Ana Costa sensibilizou-se com o caso de Sofia e passaram assim a contactar. Houve uma altura que eu estava um bocado em baixo e que partilhei com ela coisas íntimas. E ela deu-me uma força extraordinária e isso também sensibilizou-me muito como é que uma pessoa tão debilitada ainda conseguia fazer ver a vida de uma forma diferente quando ela estava tão mal. Pronto, e isso houve ali uma ligação muito grande. Depois começámos a falar ao telemóvel, falámos muitas vezes ao telemóvel. Na mesma altura, Margarida divulgava no Facebook as peças de bijuteria que fazia. Foi este o pretexto para Sofia entrar em contacto com ela. Foram trocando mensagens até Margarida ser informada da doença. Comecei realmente a ver que ela precisava desabafar. E eu até percebo um bocado nesse sentido, porque muitas vezes coisas que nos magoam muito é mais fácil nós desabafarmos com uma pessoa que não conhecemos do que propriamente com um familiar. E foi nesse sentido que se criou a nossa relação de amizade. Para mim, era uma pessoa excelente, uma pessoa boa. Queria ver toda a gente feliz e bem. Até às vezes ela falava a dar coragem aos outros. Parece que hoje está triste, hoje não está tão bem. Quer dizer, acabava por nós, por me parecer, porque era uma pessoa que estava doente e que ainda estava a levantar a moral às outras pessoas. E foi assim que várias pessoas foram arrastadas para esta rede, construída passo a passo de forma ardilosa. Não se conheciam, mas em comum, todas se sentiam tocadas pela personalidade e pelo drama de Sofia, que estava não só na rede social, como falava ao telefone, tal como a mãe dela. Algumas situações em que era a mãe que me transmitia a informação, a notícias da Sofia. Chegou a haver situações em que eu, no mesmo telecinema, falava com as duas. Portanto, surreal. Era a mesma pessoa. Era a mesma pessoa. E era a mesma pessoa que fazia ainda de irmã de Sofia, Cláudia, outra personagem inventada. A mesma pessoa a fazer vozes diferentes, que é uma coisa extraordinária, fazia três vozes. A Sofia muito maiga a falar, muito doce. A Cláudia muito espalha-fatosa, com o sotaque do Porto. E a mãe mais séria, mais uma senhora a falar. Nuno não é o único que acreditava falar com a mãe, a irmã e Sofia. Para mim ela existia, ela existia, aquela pessoa que falava comigo. Porque assim, eu não falava só com ela na rede social, eu falava com ela ao telemóvel. Eu falei com as pessoas, falei com ela ao telemóvel, falei com a mãe dela ao telemóvel, falei com a irmã dela ao telemóvel, falei com a amiga dela, com a maior amiga dela ao telemóvel. Falei com a mãe dela ao telefone, que mais tarde soube-me a mãe, que era ela que estava a fazer-se passar por mãe. E a voz era muito idêntica, só que ela fazia um tom de voz, hoje é o que me leva a crer, uma pessoa mais velha e uma voz mais arrastada. Eu falei com quatro pessoas, que a única coisa que tinham em comum era a pronúncia do norte. Pronto, manada. E para mim eram quatro pessoas distintas. Mas a verdade sobre todas estas pessoas estava ainda muito longe de ser descoberta. Nuno sabia que havia um grupo que dava palavras de incentivo a Sofia, mas não tinha acesso a parte das conversas privadas que estas pessoas tinham. Por isso desconhecia que, para todas elas, ele era assumido como o namorado, o noivo. Houve uma altura em que ela falava, vamos casar? Eu e o Nuno vamos casar, estão todos convidados. Portanto, naquela fase que ela se sentia melhor. Quando alguém diz, vamos casar, eu não estou, assim, ninguém pensa que as pessoas só se conhecem virtualmente. Não é? A mãe de Nuno não sabia de Sofia só pelo filho. Ela própria foi enredada nesta história. Repare na primeira vez que aconteceu. Ela estava a falar com o Nuno e disse, olha, a Sofia quer dar um beijinho. E assim, eu fico muito contente e tal. Lá falei com ela pelo telefone do Nuno. Depois deste primeiro contacto, estava aberto o caminho. Sofia não tardou a comunicar com a mãe de Nuno através do Facebook e pediu-lhe o número de telefone que passou a usar. Ela já sabia que quando o Nuno estava a chegar aqui a casa, ligava para mim. Se o Nuno me atendesse, logo, inmediatamente me ligava. Eu sempre muito ingênua. Porque na altura não percebi que era intencional esta forma dela me abordar. Porque no fundo ela estava a querer controlar também o Nuno. Nuno não queria deixar de dar apoio. Mas esse apoio era-lhe cobrado constantemente. E várias vezes se sentiu cercado. Isso tudo foi-me desgastando ao longo do tempo. E desgastou-me mesmo. Quer dizer, emocionalmente fiquei completamente anulado de tudo o que eu fazia no meu dia-a-dia. Anulei tudo. Tudo o que era da minha vida foi desligado. Portanto, o meu foco estava em ajudar a Sofia. Eu desliguei mesmo, inclusive, a afastar-me de amigos. Porque também estava muito tempo ao telefone. Achava que ele estava a ter uma atitude fora do comum. Porque ele estava, de facto, a dar um apoio incondicional a uma pessoa que realmente não conhecia pessoalmente. Mas era como se tivesse conhecido já. E havia sempre uma esperança de a conhecer. Uma pessoa que esteja doente, nós não desconfiamos e sentimos-nos normal por se confiar e de pôr em causa. Para mim, o fator principal disto tudo foi a doença. Portanto, uma pessoa sente logo compaixão e sente que quer ajudar. Não quer criar problemas. Sofia dizia viver no Porto, mas raramente lá estava. A doença e a necessidade de procurar tratamentos eram usadas para justificar ausências frequentes e prolongadas. No início Londres, depois Madrid, onde teria alugado uma casa, para a família poder acompanhá-la. Até que, ao fim de alguns meses, fez saber que o estado dela tinha piorado. O cancro estava agora no cérebro. Chorava, chorava ao telemóvel e pedia desculpa por não estar mais tempo ao telemóvel, mas porque não se sentia bem. E depois uma pessoa sentia-se mal porque estava muito longe. E nós, eu, queria muito dar-lhe apoio, estar com ela. A Joana, entretanto, também dava notícias dela e pedia, olha, falei com a Sofia, ela pede desculpa, mas está mesmo muito embaixo, temos que ter coragem. Sofia não estava sozinha em Espanha, no hospital de Pamplona. Dizia-se acompanhada pela grande amiga Joana, a personagem que ia dando informações sobre ela no Facebook. Havia um peso, havia muito peso nessa parte de Pamplona, o cancro da cabeça, foi o pior. Ela chegou a dizer que não comia sem ser comigo ao telefone. Portanto, que não dormia, não adormecia sem ser comigo ao telefone. Para mim aquilo era real, porque ela também sabia transmitir a realidade dessa doença. As quimioterapias, o tempo de duração de uma quimioterapia, o tempo de ressaca, os enjôos, os pormenores eram muito reais. A ida para Pamplona era mais um estratagema para impedir qualquer encontro com Nuno. Mas a versão que Sofia contava aos outros sobre a relação dos dois era diferente. Chegou a dizer a uma amiga do Facebook que Nuno iria ter com ela ao hospital espanhol. Nuno não fazia a mínima ideia da rede que tinha sido montada em torno dele. Vivia numa montanha russa de emoções e sentimentos. Vários momentos que me apeteceu mesmo desaparecer, e sair de cena, contra tudo e contra todos, e revoltado. Uma mistura de sentimentos horrível, porque era o afastar-me de uma pessoa que está doente. Então era esta a minha luta. Eu sentia que tinha que me afastar e afastava-me. Nem que fosse uma semana, dois, três dias, uma semana. Mas lá está. Aí o ponto-chave era a minha mãe. Havia um contacto para a minha mãe. A verdade é que eu também acabei por manipular o Nuno nesse sentido. Porque, no fundo, onde é que ele estava? Com quem é que ele conversava? Comigo. E quem é que ele conversava comigo? Nos momentos em que o Nuno não estava tão presente, era a Sofia. Portanto, eu tinha os dois. Portanto, eu ouvi ao lado da Sofia, chorar e gostava dele. Chegou-me a telefonar à noite, de madrugada. Eu acordar, sobressaltada, a ver, E a Sofia, liga, atendi e disse, então Sofia, chorar, chorar, chorar. Portanto, isto são coisas que não têm explicação. Pronto, lá está, é uma forma de eu manipular o Nuno. O relacionamento de Nuno com a Sofia teve início no final de 2011. Nessa altura, em Portugal, praticamente ninguém fazia videochamadas por telemóvel. No entanto, as câmaras nos computadores eram de uso frequente e a tecnologia já permitia usar o Skype. Nuno, além de não ser utilizador, diz que Sofia tinha preparado o terreno de modo a que nem ocorresse sugerir ou insistir para que falassem por essas vias. Eu não gosto nada de tecnologias. Eu tenho um Nokiazinho de 1934. Eu não gosto, não me ajeito com isso. Portanto, isto tudo, isto é uma migalha, mas estas coisas todas vão-nos construindo o nosso pensar. Não tinha um computador, tinha um tablet que nem câmara tinha. Portanto, alimentou-me dessa forma. Eu não o desconfiei, acreditei, porque realmente há pessoas assim. Veja, por exemplo, esta mensagem por SMS, em que Sofia lamenta que Nuno se tenha afastado, diz que está melhor e revela ignorância dizendo que é telemóvel excluída. Nesta outra mensagem, envia-lhe uma fotografia tremida e faz um comentário ao telemóvel dela. Para Nuno, conhecer Sofia era sempre um plano adiado, mesmo quando era ela quem sugeria encontros. Por duas vezes, Sofia lhe disse estar ausente em Espanha durante longas temporadas por causa da doença. Quando finalmente anunciou que iria regressar a Portugal, arranjou mais uma mentira para justificar a demora. A viagem iria ser na companhia da mãe de automóvel, porque o estado dela não permitia viajar de outra maneira. Não podia fazer de avião por causa das tonturas da cabeça, então demorou um mês e meio, em vários pontos, portanto, eram várias etapas de ansiedade minha, portanto, esgotamento total. Após semanas de ansiedade, Nuno é informado pela personagem da mãe de Sofia que ela tinha tido uma recaída a meio caminho e tinha voltado de helicóptero para o Hospital Espanhol de Pamplona a partir de Badajoz. Neste SMS, Inês Costa diz que a filha vai ter de ficar três dias em isolamento. Nesta altura, a comunicação com Nuno era muitas vezes feita através da mãe, que alegava que Sofia não estava com ânimo ou forças para o fazer, mas esta mensagem Nuno recebeu-a como se fosse de Sofia. Não sabia que seria a última. No dia seguinte, 2 de janeiro de 2012, chega a pior notícia. Sexta da manhã, talvez, toca o telefone e eu vejo que era a Inês, que era o nome da mãe, e a Inês com um ar choroso, mas muito frio ao mesmo tempo. Choroso frio, portanto, é nóis. Ela tinha, essa personagem dela era distante. Dizia que a Sofia tinha morrido. Exato num pranto, não é? Eu, exato num pranto, e ela pede-me para eu ligar ao Nuno. E eu disse, não vou fazer isso, Inês, desculpe. Não faço isso. A Inês, por favor, liga ao Nuno. Claro que fiquei a chorar, não é? E a imaginar como é que o Nuno ia receber esta notícia. Às 7 da manhã, recebo o telefonema. Eu mal recebi aquele telefonema àquela hora, já desatei logo a chorar e ia descontrolado, não é? Porque percebi que tinha acabado essa... A Sofia tinha morrido. Com a morte de Sofia, poder-se-ia pensar que esta história terminaria por aqui. Mas não foi assim. O que aconteceu a seguir desafia a imaginação e leva todo este enredo a ultrapassar limites impensáveis? Comecei a perceber-me que estava aqui uma coisa muito estranha e muito esquisita mesmo, muito... E eu não sabia o que aqui era. Eronomone Olá. Eronomone Olá. Eronomone Olá. Legenda por Sônia Ruberti